Vou mostrar um pouco pra você aí a decoração aqui da Páscoa da cidade de Canela, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Está em média de 40 quilômetros até a cidade de Nova Petrópolis. E eu achei a decoração incrível aqui. Então eu estou te levando aqui na praça, na praça central aqui da cidade de Canela. Tem vários coelhinhos aqui. Eu achei bem legal aqui essa decoração. Achei que ficou bem mais completo que gramado a decoração aqui. Eu achei no meu ponto de vista, né? Mas cada um tem sua opinião. E tem aqui essa rotatória aqui também que, meu, ficou fantástica aqui essa decoração aqui. Conome Páscoa em Canela. Olha isso aqui, fantástico que ficou. Olha que lindo. Dá pra fazer uma foto aqui, meu, show de bola. E aqui também vocês vão encontrar vários... Vários coelhos espalhados aqui na praça. E aqui é pras crianças aí. A gente tá fazendo foto, né? Subindo em cima, tem vários coelhinhos aqui, ó. Como se fosse correndo aí. Olha isso que legal. Aqui também. Também ficou show de bola a decoração de Viana aí. Daqui dessa de Canela. Aqui tem um letreiro cheio de coelhinhos, né? E vou estar mostrando um pouco aqui da praça, como que está. O que colocaram ali. Ali é onde vende coca, né? Aqueles pães de colonial. Então aqui é a praça de Canela. Está assim, com essa decoração. Que eu achei fantástico, né? Tem alguns joguinhos ali no chão, ó. A criançada tá jogando aí o arco ali, ó. Aqui tem mais. Aqui é outro, ó. Já quebraram aqui, né? Aquelas ali quebraram, sei lá. Pisaram em cima. Mas eu achei sensacional. E o que é mais legal também. Que aqui tem um espaço Kids, né? Um parque ali pra... Pra... Criançada aí, né? Você que tem neto, filho. Tá se divertindo aqui. Bem ao lado aqui na praça principal de... Canela. Eu vou estar te levando até a catedral. O cara tá te mostrando como que tá também. A venda principal aqui. A decoração. Que eu achei sensacional. Aqui é o nome Canela aí, né? Conforme a data comemorativa. Esse nome Canela aí, ele vai... Sempre ganhando uma... Uma decoração de acordo com a data comemorativa. Aqui também é igual Gramado, Nova Petrópole. Cada rotatória tem uma decoração. Né? No clima ali da... Da Páscoa. Esse aqui é um ovo ali. Não sabe, né? Então vem comigo que eu vou te levar Até lá em cima na catedral. Pra tá te mostrando aí como que está A decoração aqui de Canela Nesse ano de 2023. Achei muito legal. Muito, muito legal mesmo. Essa decoração aqui. E dali pra cima fica mais bonito ainda. Tô chegando lá. Calma aí. Segura a ansiedade aqui. Aquela parte ali é a parte mais importante aqui. Que é a parte ali que você Vai se encantar. Conforme vai chegando ali na... Naquele trecho novo ali pra frente. A decoração já... Melhora bastante aí. Mas como eu estou andando Daqui a pouquinho eu chego lá pra tá Compartilhando com você aí, tá? Essa decoração aí desse ano. Então, deixa aí no comentário Se você já viu algum ano aqui Na cidade aqui de Canela Se já viu alguma data comemorativa específica Então, olha só Quando falo que essa parte aqui Ficou sensacional Olha só a decoração aqui pra frente O ovo ali A decoração Eu acho que ficou sensacional Verdade Então, cada um anjinho desse aqui Tem um nome Verdade Fé Família Devoção Empatia Exemplo A devoção Empatia Exemplo Então Cada um dele Ali tem virtude Por isso eu falei que essa parte aqui ficou muito legal, sabe? Aquela ali a famosa Catedral de Pedra Aqui da São de Canela Tem vários restaurantes aí que abriram, né? Pra quem viu aí alguns anos atrás Talvez não tenha inaugurado ainda Almoço ou jantar A partir de R$29,90 A partir de R$29,90 Achei o valor bom? Pra o pessoal aí falar aqui tudo que é caro Ali Acabei de cruzar ali R$29,90 Almoço ou jantar Almoço ou jantar A partir, né? Não quer dizer que todos sejam assim Mas geralmente é a Laminota Que eles chamam aqui, né? Aqui no caso vem arroz, feijão Batata frita Ovo E... A carne ali, né? Seja De frango ou carne de gado Aqui tá Catedral Meu, ficou fantástico esse ano de decoração Sensacional Ali tá o nome aqui, ó Canela Tem Tem Umas coitinhas ali no balcão Vou te mostrar agora Ficou muito legal E dá pra fazer bastante fotos ali Esse ângulo aqui, ó Olha só que legal Então é isso aí Vou ficando por aqui Tchau, tchau Espero que vocês tenham gostado desse vídeo